Este vídeo é um vídeo rápido apenas para mostrar para vocês o termo de compromisso de estágio e algumas indicações a respeito do preenchimento do mesmo. O tema de compromisso de estágio é um documento genérico baseado na legislação que rege a realização dos estágios com algumas adequações em relação ao estágio pedagógico obrigatório, que é o caso do nosso estágio. Mas basicamente ele vai servir para regular a relação jurídica entre vocês e a entidade concedente de estágio com a anuência da universidade. É um documento que, como vocês vão ver, precisa ser assinado pelo representante legal da empresa ou da entidade e também por vocês e, finalmente, pelos representantes legais da universidade, ou seja, o coordenador do curso de administração pública e o chefe do departamento de administração. Todo esse processo é um processo que vai ser digitalizado e que vai ser encaminhado através de postagens no Moodle e controle e organização pela secretaria do curso, ok? Vou passar para vocês o documento rápido que vai estar disponível no Moodle a partir de junho para que vocês tenham esse contato com o documento, tá ok? Vamos fazer a projeção então. É um documento de três páginas e em todo o espaço em que vocês vão fazer o preenchimento, ele está destacado em vermelho e já vem, como está aqui, uma explicação daquilo que vocês devem inserir, de qual informação deve ser colocada neste espaço. Como eu falei, o arquivo vai estar disponível no Moodle em formato de texto, em formato de documento, para que vocês possam editá-lo com o devido cuidado. Eu vou também disponibilizar uma versão em PDF apenas como referência do documento, apenas para que vocês tenham a íntegra do documento também sempre disponível. Mas, por exemplo, aqui no início do texto, tá? Assim, instrumento particular que se celebram a... E aqui você vai colocar o nome da instituição ou entidade onde você vai fazer o estágio. Então, preencher com o nome razão social da instituição concedente do estágio. Então, se é com a prefeitura municipal, você vai pegar a razão social da prefeitura municipal. Prefeitura municipal do município XYZ, conforme o caso. E a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro para o Desenvolvimento do Estágio, nós temos a lei, tá? Pelo presente instrumento particular, tendo de um lado... E aqui você vai preencher novamente, preencher com o nome e razão social, ou seja, com o nome formal, oficial, da instituição concedente do estágio, estabelecendo na rua. Preencher com o nome da rua e o número do prédio em que a instituição ocupa. Se tiver algum endereço complementar, como o número da sala ou qualquer coisa assim, também vão colocar. Aí, bairro, preencher com o nome do bairro, nome da cidade, preencher com o nome formal e completo da cidade, e assim por diante, tá? E aqui tem a parte de vocês também, preencher com o nome do aluno, então, nome completo, preencher com o nome da cidade e sede do polo ao qual você está vinculado, preencher com o registro acadêmico que vocês têm. Então, está fácil, é só fazer o preenchimento conforme a solicitação, tomando, claro, o cuidado de fazer o preenchimento atento, de não errar a digitação, de não errar o número de documento, de usar sempre nomes completos, de usar os dados oficialmente, como eles estão presentes na documentação da instituição concedente de estágio, ou seja, o nome formal, o nome do representante formal, tudo isso feito com cuidado. A maioria das causas aqui são padrão, aqui é a indicação do supervisor interno, o supervisor interno vai ser a pessoa que vai ser a ponte de ligação, o contato de vocês dentro da entidade concedente de estágio, então, pode ser o chefe do setor, o secretário municipal, pode ser o prefeito, pode ser um diretor, um delegado-chefe, um gerente, depende da instituição onde vocês forem fazer o estágio, aqui o local e data. No formulário, está Guarapuava, mas vocês podem mudar aqui para o nome do polo ou da cidade de localização da entidade concedente de estágio. Aqui, preencher com o nome do representante legal e o cargo que ele ocupa dentro da instituição, aqui já está preenchido com o nome do chefe do departamento de administração, aqui também não precisa fazer nada, é o coordenador de curso que vai assinar, e aqui vocês vão preencher com o nome completo de vocês e vão assinar. Um detalhe importante é que vocês devem fazer a assinatura ou dar um visto em todas as vias e cuidar para que o pessoal da instituição concedente também faça, para legitimar, digamos assim, para formalizar a assinatura em todas as vias. Então, na primeira página, você vai assinar aqui no rodapé, na segunda página também você vai assinar no rodapé da página, e na terceira página você vai assinar só no local próprio, seja você como estudante, seja a empresa, e depois vão fazer o envio disso para a secretaria do curso, a postagem disso no Moodle, provavelmente, para que a gente possa coletar as assinaturas do departamento e também da coordenação de curso. Qualquer dúvida a esse respeito, vocês podem sempre entrar em contato com os seus tutores, mas é importante que esse trabalho seja desenvolvido agora durante o mês de junho, para que vocês cheguem no final do mês com isso também já resolvido e possam, no início do próximo semestre, começar a desenvolver o estágio propriamente disso. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e uma ótima sorte na realização do estágio de vocês. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto